E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje é espetacular, é uma nova armadilha, quero agradecer meu camarada insano, ele fez isso, eu fiz na minha, o link do canal dele vai ficar na descrição aí, dá a moral que ele já tinha feito isso daí, galera, antes de eu começar a brincadeira, eu também gostaria de pedir pra você se inscrever no meu canal, deixar o like, beleza? É o seguinte, é uma armadilha top demais galera, uma armadilha de zumbi que você vai poder fazer na sua base, tem uma parada jamais vista, eu não vi canal nenhum, a não ser o Nick aí ter postado, de resto eu não vi, cara, muito sensacional cara, muito sensacional mesmo, vocês vão pirar quando eu mostrar pra vocês, Mas galera, eu gostaria de pedir pra você dar um pulo no meu canal novo, o link vai ficar aí na descrição, beleza? Vocês estão apanhando demais, tá? Vai lá, se inscreve, deixa o like, assiste o vídeo, fecha no canal que o conteúdo lá é maneiro, tô repostando toda a minha série de tubarão lá Mas vamos dar o que interessa, o que vocês querem ver é isso aqui galera, é isso aqui, olha isso galera, olha o muro da minha casa, tem 3 zumbis que eu usei como armadilha, coloquei dentro do muro, eles não saem daqui galera, não saem Ó, vou chegar perto dele, repara que eles estão me dando dano, ó, repara aí ó, tu chega e lhe dá dano, ó, deu dano, beleza? Vamos meter o pé ó, repara galera, o seguinte, repara o seguinte, vamos comer aqui uma cenoura aqui, beleza? Vamos ficar full aqui, é o detalhe ó, eu tô passando aqui perto dele daqui ó, tô vindo aqui perto, tô passando por aqui, ele não se mexe, ele não sai do lugar Tem o curandeiro aqui, ó, vamos dar a volta aqui no coisa aqui ó, hehehe, olha isso galera, aí ó, ele pega e bate, ó, repara que tira dano, ó, tira dano, ó, o outro aqui ó, chegou perto, aí ele bate Ó, chegou perto, bate, então galera, toda vez que um zumbi chegar na sua casa, vocês arrebentam ele na parede Cara, é muito simples de fazer, muito simples mesmo, ó, o curandeiro meteu o pé galera, pensei que era um boot querendo vir aqui invadir nosso setor aqui, cara, muito top Vou explicar pra vocês como funciona, beleza? Vamos lá, aí é uma parede muito fraquinha, então a gente vai lá de boa aqui ó galera, ó Repara aqui ó, o que eu vou fazer aqui ó, com o primeiro zumbi, vou quebrar a parede dele, quebrei a parede dele, beleza? Ó, ele invadiu aqui minha casa, não invadiu, certo? Ó, ó, vamos ver, a porta fechou ele, repara lá ó, tá preso na porta Agora, ó, tá preso na porta, ó, ele não sai galera Até na porta eu consegui fazer o bug, é impressionante Que isso, né? Eu não sabia, da parada da porta eu não sabia galera, da parada da porta eu não sabia Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui com esse daqui ó, vamos lá Mais uma parada aí que eu não sabia galera, ó Beleza, show de bola, o que eu vou fazer aqui galera? Eu vou quebrar o, eu vou quebrar aqui ó, eu vou ficar um pouquinho mais distante, tá? Vou ficar um pouquinho mais distante, o que que eu vou fazer aqui ó? Vou quebrar aqui ó, esse aqui ó, quebrei, beleza? Quebrei né galera, ó, ó, ele veio aqui atrás de mim, é o errante, ó Ó, tem que ser rápido, tá? Ó, ele veio aqui ó Peraí, 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 que esse daqui é o errante, beleza? Ó, o outro entrou na base, tá? Vamos, vamos, ó, vamos fazer o seguinte aqui ó Hehehehe, fiz merda aqui hein galera, fiz merda aqui galera Vamos, vamos, vamos trazer esse, esse pra cá? Quer ver? Vou, vou trancar logo ele aqui ó, vou botar uma Vamos botar uma parede aqui, peraí Assim a gente morre né filhote? Assim a gente morre, quer ver? Vou trancar ele aqui ó galera, vou trancar ele aqui ó Ó, cadê? Ele tá vindo? Vamos ver, não, ele não veio, ó Tem que se botar em cima da linha Agora ficou esperto o zumbi, agora o zumbi ficou esperto Vamos ver aqui onde ele tá Tá quase hein galera, tá quase em cima da linha, beleza? Ó, ó Ó, acho que agora dá, ó Beleza? Ó, olha o que eu vou fazer com ele ó galera Vamos ver se, vamos ver se ele tá em cima da linha Eu acho que tá Vamos ver se eu prendi ele, vamos ver Vamos ver aqui ó Não, não prendi ele, não prendi ele Então o que a gente vai fazer aqui ó, vou vir pra cá Peraí ó Eu tenho que, eu tenho que prender esse aqui pra depois prender o outro Demora um pouquinho, mas é porque eu dei mole aqui ó Vou quebrar aqui ó, quebrei Quebrei, beleza ó Quando tu olha no mapa lá, quando ele vier Ó, agora dá Agora dá, agora dá, olha isso galera Olha isso ó, vou prender ele aqui ó Ó, prendi ele Prendi ele ó Ó, ele não, ele vem pelo muro Não prendi não galera, não prendi não Tubarão tá moscando aqui na parada Vamos lá, vamos lá, vamos de novo aqui Peraí Eu consegui naquela hora, por que que agora não vou conseguir? Beleza, show de bola Chama esse palhaço pra cá Ó Ó Vem Agora não deu galera, agora não deu, quer ver? Não deu porque Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Vamos vir aqui ó, vamos trazer ele pra cá, beleza, show Tem que ser rápido galera Acho que agora foi Agora acho que foi, se não foi agora galera Eu acho que tem que fazer lá fora hein Beleza, show Show de bola, vamos ver aqui hein galera Vamos ver aqui ó, se ele vem Vamos ver se ele vem Ó Não veio galera Deu certo ó, vai me bater ó Vai me bater mas não vai vir, tá vendo? Agora esse errante aqui que é fogo Quase que ele entra Esse Esse aqui é rápido galera Que que acontece aqui? O que a gente vai ter que fazer aqui ó Eu vou ter que fechar ali ó Vamos fechar logo aquela parede ali Beleza Aquele zumbi ele vai ficar do lado de dentro Tá galera? Vamos ver aqui ó Ó Ó Quase que eu dou mole hein galera ó Agora eu acho que eu prendi ele, quer ver? Vamos ver ó Vamos ver aqui ó Quase galera, quase É que ele é muito rápido galera Tá vendo? Ele é muito rápido Vamos ver ele aqui Vamos ver se a gente prendeu ele aqui Não dá Ô rapaz, falta pouquinho ele hein Cadê? Rapaz Ele é muito rápido Eu sei como é que eu consegui prender ele ali naquela hora Opa, agora foi Agora foi Olha isso galera Agora foi ó Ó Já era galera Já era ó Ó Não vai conseguir vir aqui Ih não Ah, eu pensei que tinha prendido Só que eu não prendi Moleque Bagulho é insano aqui Mano Esse aqui é carrega de pescoço pra prender Mas vamos lá Vamos ficar o vídeo todo aqui Ih Batou na gente Vem Opa Acho que agora foi hein Vamos ver Ó Agora Não sei não hein Não sei se eu prendi ele não Vamos ver O corpo tá ali Vamos ver Tá preso galera Tá preso ó Não consegue vir Entendeu galera? Como é que funciona a parada do A parada aqui ó Agora a gente vai tentar fazer no outro aqui No outro que é mais fácil galera Vocês vão ver que o outro é mais fácil Quer ver ó Vocês vão ver Como ele é mais fácil Tô pegando a mãe aqui ó Beleza Show ó Ele vai vir pra cá Beleza ó Você vem aqui ó Rapidão ó Aqui eu vou trazer ele pra cá Vamos lá Vamos trazer ele pra cá Ele é de boa ó Você dá uma distância Ele vem Você vai ó Vai no sapatinho No miudinho Ó Não Agora eu errei porque Opa Agora dá Viu galera ó Viu qual é o esquema galera Viu qual é o esquema Agora a gente pega Bota nele ali Pronto Pronto galera ó Dava até pra ter feito na porta Eu fiz na porta Viu Top demais galera ó Não sai Bate na gente ó Bate na gente Viu galera Então imagina você pegar Fazer a tua casa toda Aqui no esquema De Tua casa todinha aqui Com esse zumbi na parede Aqui do lado de dentro Você pode Melhorar a parede Tá galera Que ele continua preso ali Valeu Olha isso Que top galera Que top mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos ver se tem uma paradinha Pra gente tomar um banho lá 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 Pra gente poder Ó o otário ali ó Bate Ficou preso ali galera Vamos com tudo lá Pra gente tomar um banho Acho que tem uma paradinha De água lá Beleza Vamos lá Cadê Não quebrei aqui ó Vamos quebrar aqui Uma parada aqui Pra gente poder Abrir espaço aqui Show Cadê Tem a quatro água aqui Vamos usar duas Beleza Toma um banho aqui No chuveirão aqui Galera O vídeo de hoje Tá espetacular Eu espero que vocês tenham gostado Tá Deixa o like de vocês aí Quem tiver assim que fazer Eu tinha feito presídio né galera Eu fiz o presídio Mas não deu muito certo Tá galera Não deu muito certo o presídio Que eu fiz Então Eu fiz essa do muro aí Top demais Galera Vamos pegar nossa motoca aqui E vamos invadir lá O vídeo vai ficar rolando aí A gente fazendo Uma farmada top aí galera Vamos formar Alguma Ah tem que jogar essa armadeira pra fora Tem que botar essa armadeira pra lá Que é muita madeira E complica né E vocês sabem que complica Tem que passar aqui ó Pro zumbino bater na gente Beleza Isso aí galera Isso aí ó Vamos encher nosso Nossa Ah não A madeira é aqui ó Aqui ó Madeira aqui Vamos jogar pra lá Beleza Show Joga essa parada pra cá também Galera Ah moleque Top demais Eu quero ver Vocês fazendo isso daí Deixando no comentário Caraca tuba Já fiz Caraca tuba Ficou top Quando vier o multiplayer Galera Nós estamos preparados Já boladão Boladão mesmo Galera Boladão mesmo Vamos lá Vamos deixar De repente vem um eventozinho Aqui a gente pega rapidinho Mas A princípio A gente vai só lá em cima mesmo Não tem nada pra gente pegar Beleza galera Vamos aqui na Vamos aqui na Na floresta É galera Vamos aonde Vamos aonde Vamos nessa parada aqui mesmo Cadê Vamos nessa daqui Vamos nessa daqui Galera Vamos botar um correr Demorei pra prender o zumbi lá Mas consegui hein galera Consegui prender Beleza Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui